Hey pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Yo-Kai Watch Dessa vez eu quero mostrar pra vocês algo que eu já deveria ter mostrado há algum tempo na série Mas eu quis deixar um vídeo reservado para isso E é o que acontece se você atravessa várias vezes a rua sem puxar o sinal para você poder passar Bom, basicamente na minha série eu já... Uh, parece que tivemos sorte aqui Ah... Eu acho que depois eu falo sobre isso Agora eu tenho que... Oh, um pequeno fedeiro que não quer seguir as regras por aqui Ai meu Deus do céu E aí vamos nós Como vocês já puderam ver, nós atravessamos a rua várias vezes Na verdade, mais precisamente, quando você atravessa ela cinco vezes Você vai encontrar o Snortle Um Yo-Kai muito mais poderoso do que você consegue imaginar E minha nossa, ele deu hit aqui no Shogun Acho que deu pra ver um pouco da força dele Então deixa eu falar um pouco dos seus status Esse Yo-Kai, por mais roubado que possa parecer já pra vocês Ele ainda não é nada, antes do que eu vou falar Ele tem não só a Skill Sword Hunting Que aumenta o seu poder sempre que ele elimina um Yo-Kai aliado do nosso Além do que ele tem o seu rank escalável Dependendo do seu rank de Yo-Kai Watch Então se você estiver no rank S do seu Yo-Kai Watch Ele vai estar no rank S Se ele estiver no rank D de Yo-Kai Watch Você vai estar no rank D de Yo-Kai Watch E, basicamente, a estratégia pra você derrotar ele É, nós já perdemos A estratégia pra você derrotar ele A que eu consigo imaginar e a que eu li É que você deveria ter muita sorte para puxar Yo-Kai muito forte no Krankakai Enquanto o seu Yo-Kai Watch ainda está no nível D Um dos níveis mais baixos possíveis E, basicamente, esse é o jeito Eu diria também que você pode ter a sorte de conseguir XP Orbs Pra poder upar os seus Yo-Kais do Krankakai Sem upar eles normalmente e aumentar o seu rank do Yo-Kai Watch Mas é aí, vocês que sabem O importante é vocês terem Yo-Kais muito fortes E não subirem de nível no seu Yo-Kai Watch É difícil? É, porque esse cara é muito forte Mesmo com esses status ou sem eles Você ainda vai passar por poucas e boas derrotando ele E nós não derrotamos E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Novamente, eu tenho uma série completamente legendada e dublada de Yo-Kai Watch Pra vocês assistirem Eu pretendo também trazer Yo-Kai Watch 2, 3 e 4 quando lançar Mas, por hora, é só Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Novamente, acompanhem a minha série de Yo-Kai Watch Onde iremos acompanhar as aventuras do Nate Apenas clicando no link aí na tela ou na thumbnail E eu vejo vocês lá Muito obrigado e... Atravessem a rua com segurança Tchau Tchau Tchau